Oi, vou gravar um vídeo agora porque um dos meus planos era gravar vários vídeos durante a quarentena e registrar ela e várias coisas que aconteceram na minha vida e escrever. E eu escrevi até, mas eu gravei um vídeo e esse vídeo eu postei no YouTube e é isso. Eu achei que esse foi um vídeo que me fez tão bem, eu achei curioso porque era um vídeo pra eu assistir depois de tudo isso, sabe? E eu não gravei, né? Não gravei, servia como uma terapia de certa forma, mas tudo bem, não foi um resto de quarentena muito ruim. Não que ela tenha acabado, ela continua. Eu tô gravando esse vídeo hoje porque eu fiz esse, essa, isso. Eu gosto. E eu fiz isso com tinta de tecido porque, porque sim. Eu passei a quarentena inteira com a barba muito grande e o cabelo por preguiça e também porque eu queria ver onde dava, sabe? Mas não dá pra deixar muito tempo, fica muito, sei lá, você parece que não tá cuidando, mas na verdade tá. Ah, só que não parece. E aí ontem eu decidi fazer a barba, não fiz, não cortei o cabelo pra não dar merda em casa, não pretendo sair também. Mas é isso aí, hoje eu decidi fazer isso porque me deu vontade. Eu tirei fotos. No último dia que eu gravei, na última vez que eu gravei, na única vez que eu gravei vídeo, eu também tirei fotos. Bom, enfim. Eu tô sozinho em casa, meus pais tão viajando. E é isso. Esse ano eu pretendo fazer mais coisas de direção de arte, de fotografia. Sair um pouco do desenho porque eu tô estagnado já de trabalhar só com ilustração. E é isso. Ano passado eu disse isso provavelmente, mas não dá. Ah, eu preciso ficar de quarentena. Eu não consigo sair sem... Eu me sentiria muito mal se eu saísse com amigos, se eu fosse pra São Paulo. E é isso. Hoje é ano novo e, quer dizer, já é 2021. Provavelmente a vacina tá chegando aí. E vamos ver como que vai ser, né? Eu vou esperar um tempo. Um tempão depois que todo mundo que precisa tomar, tomar. Porque são grupos específicos. Aí quando chegar a nossa vez de tomar, eu acho que talvez eu me sinta meio seguro pra sair. Porque não dá mais, é muito sufocante. Eu não sei o que dizer. Depois eu vou gravar mais vídeos. Eu só queria me registrar com essa... Arte, né cara? Tchau. Seja lá quem te vê ouvindo.